E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aí do nosso tão esperado Forza Motorsport mais conhecido como Forza Motorsport 8. Ontem um dos nossos parceiros aí, o Giovanni, eu vou deixar mostrando o nome do Instagram dele aí, tem muita gente que conhece ele. Ele é um fotógrafo profissional do Forza, ele é bem conhecido aí na comunidade, tanto nacional internacional. Vou deixar mostrando o Instagram dele para você dar uma conferida depois. Ontem ele me passou algumas informações sobre a entrevista do Cris Eczar, que não deu tempo de eu assistir, eu pedi para ele dar uma olhada para mim. Ele trouxe essas informações para mim, o pessoal já está compartilhando nos grupos, recebi alguns e-mails aí. Finalmente ele veio aí trazendo mais informações aí do desenvolvimento do novo Forza Motorsport. Basicamente foi uma entrevista bem rápida, ele só reforçou o que a gente já estava sabendo. Um Forza com a nova Física, né? Vai ser totalmente novo, eu já trouxe essas informações básicas, mas para quem não sabe aí, a gente vai ter um Forza Motorsport totalmente novo. É um Forza que eu acredito que ele vai renovar o novo Forza Horizon, Forza Horizon 5. A gente não vai ter mais aquele aerofólio, não vai ter aquele mesmo para-choque de corrida. Vai ter uma nova Física, isso é óbvio. Todos os Forzas que são lançados, os Forzas que são mais importantes, eles dão uma reformulada na Física. A gente vai ter o sistema de punição aprimorado. Esse sistema de punição que a gente tem no Forza Motorsport 7 é só um teste, é um beta para eles melhorar, né? Porque é a primeira vez que entra esse sistema no jogo, que é falho. Até no Gran Turismo é muito falho ainda. Só que o pessoal é o pessoal dos desenvolvedores aí do Forza Motorsport e estão trabalhando para deixar o mais perfeito possível. A gente vai ter também um sistema de desgaste de pneus e uma complexidade na suspensão também. Isso vai fazer com que a gente tenha uma estratégia melhor na hora da corrida, tipo Fórmula 1. Ou seja, sua corrida não vai ser só você entrar ali, dar uma voltinha, passar na frente dos caras. Bem provável que você vai ter que ter uma estratégia de corrida, desgaste de pneu, tomar cuidado com a suspensão para você não quebrar o carro. Eu até comentei com o pessoal, isso vai ser muito bom, talvez vai trazer até uma vantagem para quem joga no volante, porque o cara vai poder ter uma suavidade maior comparado com a galera que está iniciando no jogo, que geralmente entra na curva de qualquer jeito. Então, talvez o cara ali que está jogando no volante, ele tem mais experiência, um cara que entra mais suave nas curvas, ele pode ter uma certa vantagem nesse caso. A gente vai ter também um sistema de pressão atmosfera nos carros. Eu não entendi essa ideia, eu traduzi algumas informações, eu nunca vi nada igual. Talvez deve ter em outros jogos aí, Aceto Corsa. Essas inovações aí me fez pensar que talvez os consoles, o Oni S, Onifet principalmente, eu acho que eles não vão conseguir rodar não. É só a minha opinião, deixei nos comentários, mas eu acho que se tiver muita inovação, talvez os consoles mais antigos, entre aspas, o Xbox One S, o Onifet, eles não vão conseguir. Agora o X pode até conseguir sim, o Oni X. Mas a gente sabe que para o jogo rodar nesses consoles mais antigos, do Oni X para trás, isso vai depender dos desenvolvedores. Também foi dado ênfase para a questão da temperatura de pista, ou seja, os pneus vão ter uma influência muito grande nesse novo Forza Motorsport. Eu estou muito curioso para saber como que vai ser a reação do cara que vai jogar no volante, comparado com o cara que vai jogar no controle, porque a maneira como você anda com o carro na pista, isso vai influenciar nos desgastes dos pneus. A gente vai ter também um novo sistema de inteligência artificial, os Drivatars, que são bons, dependendo do nível que você coloca aí no seu Forza Motorsport, é da hora, é divertido correr com eles, comparado com outros jogos de corrida, vai ser implementado um novo sistema melhorado ainda mais da inteligência artificial no novo Forza Motorsport. Eu sei que você vai perguntar aí sobre questão de datas de lançamento. Eu dei uma pesquisada boa, não achei nada. Eu achei estranho porque eu pesquisei notícias no Google e eu não vi nenhum site oficial, nada explicando sobre essa entrevista, né? E realmente, o Chris Isaac, ele deu uma entrevista recentemente aí, foi, acho que foi no dia 4, acho que foi na quinta-feira, ele deu essa entrevista bem no dia do Forza Monday, que eu trouxe aqui as informações pra você sobre os eventos sazonais. Então, ele não deu nenhuma data de lançamento, mas ele deu uma informação pra gente que talvez pode trazer uma esperança pra você. O Chris Isaac, ele explica que o pessoal aí que gosta do Forza, vão poder testar um beta do beta, mas não vai ser todo mundo que vai testar. Quem já é velho no canal sabe que eu sou bem honesto, eu não dou esperança, se não lançar o jogo eu falo, eu não sou daqueles que fica criando rumores sem saber de nada, tá? Então, é a informação dele, o Chris diz que alguns jogadores poderão testar. Vai ser aberto um site onde vai ter um formulário que alguns jogadores, todos os jogadores poderão responder esse formulário. É tipo uma pesquisa pra saber quantos Forza você jogou, a sua gamertag, saber o seu nível de conhecimento a respeito do Forza, pra eles tentarem pegar o feedback dessa galera que tem uma certa experiência, entendeu? Eu vou ver se eu encontro o link e eu coloco na descrição pra você responder. Lembrando uma coisa, não sai correndo e vai pra lá responder, não. Eu vi que tem muita gente que vai falar, ah, eu vou falar que eu jogo o Forza desde o Forza, o primeiro Forza, né, pra mim ter mais chances. Isso aí não vai adiantar, por quê? Eles vão pedir sua gamertag. Se for analisado sua gamertag, vê que a pessoa tomou uma ban, vê que a pessoa jogou só um Forza só, por quê? Eles querem trazer essa demo, que não é uma demo aberta pra todo mundo, pra pedir o feedback da galera pra ver se tem algo pra melhorar no jogo. Então, quanto mais experiência de Forza o cara tem, melhor vai ser pra eles. Eu acredito que eles vão dar preferência pra galera que mora lá na gringa, né? Tanto é que o formulário é em inglês, então você vai ter que traduzir. Além de você traduzir se você recebeu beta, você vai ter que passar essas informações. Se você passar uma informação que não gerou muito valor, se você meio que, ah, eu só quero testar o jogo e eu não vou passar feedback nenhum, no próximo você já tá fora. Eu vou tentar depois pegar esse link aí desse formulário de inscrição e eu vou tentar me inscrever também, né? O pessoal diz que é bem easy, é só pra você responder quais jogos você jogou, se você já acompanhou algum campeonato mundial, o que você gostaria que tivesse no jogo, tem as opções lá só pra você clicar mesmo, nada de você escrever, é só um formulário mesmo, coloca sua gamertag e envia. Vai que eu consigo testar esse jogo, vai ser muito bacana, porque aí eu já consigo trazer algumas informações aqui pra gente, talvez até uma gameplay se for liberada fazer a gravação. Se eu não conseguir, a gente vê algum gringo aí, com certeza algum canal grande vai conseguir fazer um teste aí, a gente faz um react do teste dessa pessoa, se é que pode gravar, né? Esse beta teste aí. A gente tem que ficar atento também que como os desenvolvedores querem trazer um beta teste pra galera que tem mais experiência aí, pra passar um feedback, será que ainda dá tempo de lançar esse Forza Motorsport novo esse ano ainda? Eu não me lembro de algum outro beta teste em algum outro jogo, se você sabe de alguma informação que teve algum jogo que teve um beta teste no ano e no mesmo ano lançou o beta normal e depois lançou o jogo, deixe nos comentários. A única informação que a gente sabe mesmo é que sim, os desenvolvedores já estão com o jogo lá e já é bem jogável, né? Tanto é que eles já estão pensando em até trazer pra galera testar aí pra fazer o feedback. Mas se a gente parar pra pensar, a gente nem tá no meio do ano ainda, dá tempo de lançar o jogo aí, um beta, o pessoal testar, passar o feedback, já trazer o beta liberado pra geral aí e lá pra dezembro a gente pegar o lançamento do jogo aí. Ou pode acontecer o que muitos estão desejando aí esse ano ser lançado um Forza Horizon 5 no lugar do Forza Motorsport. Os desenvolvedores do Forza Horizon podem estar pegando informações e suporte com a galera do Forza Motorsport trazendo pro novo Forza Horizon aí que pode ser lançado esse ano também. Deixa aí nos comentários o que você acha, a gente ainda não sabe de nada, né? É só informações assim que a gente pode discutindo aí e pode ficar tranquilo que se eu ficar sabendo de mais informações eu vou estar trazendo aqui pra você. Espero que tenha gostado, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as informações e dicas de Forza Horizon e Forza Motorsport aqui no canal. Não, 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 não. Eniflé, um site totalmente confiável feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto.